E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel. Eu vou trazer hoje pra vocês, ó, um review da MediCat, tá bom? Um review e um unboxing da MediCat. A caixa tá vazia, eu já fiz o review, então eu tô gravando isso aqui depois pra vocês, a toca subiu ali em cima. E eu quero aparecer no vídeo. Tá com a pulguinha ainda, tá fazendo tratamento pra pulga. E, galera, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, tá bom? Mas pode ser, se quiser, ó, fazer um review aí. Pode patrocinar, fica à vontade. É porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa fonte e não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Vejam até o final pra vocês verem o que eu achei. No final vai ter eles dois bebendo, tá bom? A toca e o pingo. O pingo não apareceu aqui, mas ele vai aparecer no final do vídeo. Galera, o que é importante vocês saberem sobre fonte? Fonte é uma fonte muito boa de água pro seu animalzinho. Uma fonte de hidratação muito boa pro seu animalzinho. Por quê? Porque a água corrente, ele se sente mais na natureza, ele gosta mais da água corrente porque ela parece uma água mais limpa, tá bom? Então o animal, muitas vezes, o gato, né? Muitas vezes ele vai gostar mais de beber ali naquele lugar do que no potezinho que tá parado. porque aquilo simula mais uma situação natural e uma situação em que a água pra ele vai parecer um pouco mais límpida do que a água parada no potinho, tá bom? Além do que realmente a água fica ali o tempo todo oxigenando e renovando. Renovando não, mas fica ali ciclando e oxigenando, tá bom? Eu gostei muito, mas não vou falar, não vou dar spoiler, não posso dar spoiler aqui. Por que eu ia falar alguma coisa sobre spoiler? Mas enfim, e é muito importante pra você que tem gatos com problema urinário e problema renal, principalmente. Mas também é importante pra você evitar esses problemas, tá bom, pessoal? Então não só pros gatos que já estão doentes, mas também pra evitar os gatos que possam vir até doença porque é muito comum no gato essa questão do renal e do urinário justamente por beber pouca água, tá bom? Existem outras formas, como sachê e tudo mais, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de unboxing e review. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Então fica aí no vídeo. E aí, pessoal? Então, vou fazer o unboxing aqui da torneira Magic Cat. Magic Cat. Não vou mentir pra vocês. Eu abri, aí eu pensei, vou fazer o unboxing. Mas eu tirei as coisas, mas eu botei de volta pro unboxing. Vamos lá. Vem o manualzinho, né? Obviamente. Tirar isso daqui de perto. Parabéns, você acaba de adquirir o meu Magic Cat. O que que tem dentro do manual? Ah, tem as extensões. Olha, que legal. Olha, protegido contra choque, tamanho certo. Legal, legal. Então vamos lá. Olha aí, ó. Vem o baldinho, né? Vou pegar esse baldinho. E aí, vou fazer com uma mão só. Baldinho com... A tomadinha. Aí vem a torneirinha aqui. A mangueirinha. Nossa, vem com o lacinho, que bonitinho. As pedrinhas. Muito legal essas pedrinhas. E é só. Agora eu vou... Tirar tudo do saco, pra vocês verem. Olha aí, ó. Uma coisa que eu não gostei, é que a minha veio com excesso de alumínio aqui dentro. Veio até um alumínio pontudo. Eu tive que enfiar a mangueira pra tirar. Então, deem uma olhada. Verifiquem, tá bom? Se vem com alguma coisa aqui dentro. Isso aqui é, aparentemente, alumínio mesmo. Pedrinhas maravilhosas, tá bom? Eu vou dar uma lavada nelas antes de botar na água, né? A mangueirinha vai encaixar aqui. E vai encaixar aqui. Tá? A água vai vir por dentro da mangueirinha. Eita! Vai vir por dentro da mangueirinha. Vai subir até aqui. E vai cair por fora, em teoria. Tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês funcionando. E primeiro eu vou lavar isso tudo aqui. E eu vou ler aqui no manual se tem alguma coisa que eu preciso fazer. Porque é sempre legal ler o manual antes de fornecer qualquer coisa ao seu pet. Tá bom, pessoal? Então eu já volto. Olha aí, galera. Tá montada ela aqui. Nossa! O efeito antes de botar a água já é impressionante. E aqui me incomodou só essas três pedrinhas muito pequenas que vieram. Tá bom? Mas eu acho que pode ser lasca das outras pedras. Eles não tem muito como controlar isso. Mas é uma coisa aí que, na minha opinião, não devia ter vindo. Vou mostrar algumas coisas aqui interessantes que eu tava lendo. Ó. Pode deixar ligado durante todo o dia? Pode. Se o meu gatinho derrubar a Mad Cat, eles falam, cara... O legal dessa Mad Cat é que ela tem pedra. Muita pedra. Então é difícil do gato derrubar. Mais de um quilo aqui, ó. De pedra. Meu gatinho morde os fios da tomada. Eles falam que os fios são triplamente reforçados. Eu tô achando isso muito legal. Muito legal mesmo. E eu vou mostrar aí pra vocês como ela funcionando. O favor aí da Mad Cat é que, primeiro, o fio dela é grande, tá? Segundo, ela não... Ela tem um botão. Então você liga lá na tomada e não começa a funcionar do nada, sabe? E a questão aqui é a seguinte. Eu botei água até a linha aqui, tá? Eu acredito que essa seja a linha onde ele bota a água. E a questão é a seguinte. A minha veio ligada. Então dá uma olhada quando vocês comparem a de vocês pra ver se ela veio ligada ou não. Tá bom? Eu acho que pode queimar se não tiver água e tudo mais. Vamos ligar. Olha aí, ó. Será que tem ajuste de velocidade da água? Porque tá meio bugado aqui. Mas, enfim, é... Bonito por enquanto não tá. Depois eu vou ver se tem alguma coisa de errado aqui com a minha Mad Cat. Mas, funcional tá. O importante é isso. O importante é ser funcional. Eles estão olhando aqui. Vamos ver se eles vão brincar daqui a pouco. E aí eu filmo pra vocês eles brincando. Mas, olha, muito bom. Muito legal. Olha só. Olha como ela é pesadinha, tá vendo? E é isso aí, pessoal. Mad Cat funcionou. E, pessoal, eu ajustei aqui. Ah, meu Deus. Ali, ó. Ainda tem que dar uma ajustadinha aqui. É porque ela não tá vertical, totalmente vertical. Então é claro que a água vai cair pro lado, ó. Ela ainda não tá totalmente vertical. Mas, ó. Se eu trouxer ela aqui um pouco mais... Procurar a posição... Vai ter uma posição. É, vocês têm que procurar a posição. Vai ter uma posição que ela vai ficar... Mais parecida... Com a água caindo de uma torneira. Eu acho que achei a posição, pessoal. Olha aí, ó. Agora sim. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Eu vou procurar uma posição... Boa. Mas... Tô quase lá. É, pessoal. No fim, a minha maior dificuldade mesmo tá sendo encontrar a posição. Agora eu encontrei uma boa. Mas eu espero que ela não... Não bugue de novo. Mas olha aí, ó. Parece que tá flutuando. Na verdade, parece que tá encaixado. Mas não tá, ó. Massa demais, né? Muito legal. As pedrinhas aí, ó. E é isso aí. Daqui a pouco... Esses bebezinhos estão não usando. Eu comprei essa redinha, só que não tá no alto ainda. Mas ela já tá gostando aí no chão. E aí, pessoal. Onde eu coloquei a Magic Cat. A torneirinha. Eu coloquei ela aqui. Parece que tá saindo a água da parede. Olha que maneiro. E... Incrivelmente ela ficou... Olha só. Não para de... Com o fio d'água ficar bonitinho, sabe? Não deu mais aquele bug. Não sei o que aconteceu. Coloquei o fio pra cá. Tá bem escondidinho. Eles deitam aqui, mas não tem problema. Eles não mexem o fio. Olha que legal. Ficou bem divertido. Eu acho que aqui na varanda eles bebem mais, né? E eu vejo... Meus gatos, pelo menos, eles adoram beber água na varanda. O pote deles que fica aqui tá quase sempre vazio. Inclusive, tá quase vazio agora. Eu botei hoje cedo. E tem... Tem todas as coisas de diversão dele aqui perto. Eu até vou tirar isso daqui. Pra eles terem mais paz pra beber aqui. Tá bom, pessoal? Eu deixei aqui então e eles gostaram muito. Quando eu tava na sala, eles não tão gostando. No começo do vídeo eu mostro na sala e eles não tão gostando. Aqui eles gostam mais. Tchau. Amém. Amém. Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês os gatinhos da Lu, tá bom? Uma amiga minha bebendo aí a Magic Cat. E uma coisa muito legal que ela fez foi botar ali em volta uma madeirinha, tá bom? Que está segurando a Magic Cat pra ela não cair, tá? Porque às vezes o gato vai lá, bate com a patinha, derruba. Então, eu achei uma ideia muito, muito legal. Dá uma olhada aí. Tchau. 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 Obrigado.